Laroiê! Salve, salve, salve! Gratidão, gratidão, gratidão! Sejam todos bem-vindos ao Adoradores do Tarô, Maria Navalha, Maria Rosa! Sejam bem-vindos, inscritos ou não inscritos, no fundo do meu coração, no coração da espiritualidade. Muito prazer, meu nome é Regiane. Vamos lá, meus amores! Dia do ser de cruz de vocês. Pensamentos, sentimentos e atitudes. Como vocês já sabem, eu falo tudo que está acontecendo no dia do ser de cruz, né? E vamos lá saber como é que ele está, como ela está. Escolha os montinhos de vocês. Primeiro montinho com a cigana, tá? A pombogira cigana Maria Rosa e o segundo montinho com Maria Navalha. Vamos lá? Gratidão, gratidão, gratidão! Nós sabemos que é uma leitura atemporal, intuitiva e coletiva. Não vai ressoar com todo mundo, que não vai ressoar com vocês. Solte para o universo ou deixe de recados para os amiguinhos do lado, tá? Caso você queira uma consulta somente com a sua energia, uma consulta particular, tá? Completa, tem que marcar de horário. Agora, para uma pergunta é R$25, tá, meus amores? De 24 a 48 horas para responder. Vamos lá? Me sigam no Instagram, arroba adoradores.tarot. Só um minutinho, meus amores, que a cadeira está descendo. Só um minutinho. Essa cadeira, por mais que eu aperte ela, ela vai descendo. Daqui a pouco eu estou lá embaixo jogando as cartas para vocês aqui. Vamos lá, meus amores? Escolher os montinhos de vocês. Vamos começar aqui por Pombogira Cigana Maria Rosa. Vamos lá? Gratidão. Hoje nós estamos aqui com o que ele gostaria de falar para vocês, né, meus amores? Vamos lá? Opa! Caindo tudo aqui. Eita, Lele! Vamos lá, meus amores? Gratidão, gratidão, gratidão. Peço licença agora o anjo da guarda de todos os meus consulentes, inscritos e não inscritos. Peço licença também as minhas meninas, Maria Navalha, Maria Rosa, todas as entidades que estiverem aqui, toda a Egrégora Cigana. Opa! Tchau, riô! Salve, salve, salve! Vamos lá, meus amores? Fale o nome do ser de cruz ou o ser de cruz de vocês e traga essa pessoa aqui para a mesa. Vamos trabalhar a lei da atração. Opa! Tchau, riô! Salve, meu povo cigano, salve, meu povo da boa fé. Opa! Quando eu sempre falo para vocês o seguinte, olha, essa pessoa está voltando. Olha, essa pessoa está pensando em chamar vocês para ter uma conversa. Olha, essa pessoa está vindo. Aí vocês colocam nos comentários aí para mim. Mas vocês sempre falam a mesma coisa. Que essa pessoa está voltando, está voltando e nunca volta. Meus amores, não é no nosso tempo. É no tempo da espiritualidade. Vocês sabem se a pessoa está lá numa lei do retorno da espiritualidade? Se ela estiver numa lei do retorno, ela demora para voltar realmente. Porque nunca é no nosso tempo. É no tempo da espiritualidade. Eu sempre explico isso para vocês. E tem alguns que sempre colocam isso aí no canal. Ou, não sei, é para desmerecer a taróloga, ou desmerecer o canal, não sei. Não sei porque é o motivo, né? Mas eu sempre coloco para vocês isso e explico para vocês realmente o que está acontecendo. Se a pessoa estiver numa lei do retorno, a que se faz, a que se paga, está na mão da espiritualidade. Essa pessoa pode demorar o tempo que for, até ela melhorar, até ela se transformar. Ou você vai querer a pessoa de volta do jeito que ela é para a sua vida. E aí? Então, é melhor deixar na mão da espiritualidade, espiritualidade trabalhar, para quando se ela voltar, se for do seu merecimento e do merecimento dela, essa pessoa voltar, essa pessoa voltar legal, voltar bem, não voltar uma pessoa que é traidora. Então, não é melhor deixar na espiritualidade e fazer a transformação lá? E demorar o tempo que for? Mas é o que eu sempre falo para vocês, continue vivendo, continue vivendo a sua vida. É o que a espiritualidade quer, que você continue vivendo a sua vida. Sempre eu falo, tem começo, meio e fim, né? A vida é feita de ciclos, nunca pare a sua vida por ninguém, tá? É uma pessoa que está pensando em você aqui, realmente. É uma pessoa que tem sentimento por você, está pensando em você, tá? É uma pessoa que pensa em chamar você para ter uma conversa, pensa em desbloquear você, mas a pessoa está parada, num sofrimento. Aí que eu entro agora, a pessoa está na mão da espiritualidade. Colheita do espiritual, como justiça, como vocês quiserem chamar. Aqui se faz, aqui se paga. A pessoa está lá. Por isso que a pessoa está em sofrimento e está parada. É por isso que ela demora tanto a chegar até vocês, porque está na mão da espiritualidade, meus amores. Não tem como não falar. Mas é uma pessoa que está pensando. A pessoa pensou já várias vezes em procurar vocês, para ter uma conversa, mas não consegue. Vive lá sofrendo. Vive lá sofrendo. Por quê? Está na mão da espiritualidade, ali do retorno. Aqui se faz, aqui se paga. Não tem como, meus amores. É caminho, é o livre-arbítrio. Todos nós temos o livre-arbítrio. Espiritualidade não mexe no livre-arbítrio de ninguém. É o que eu sempre quero explicar isso para vocês. Quando demora, está na justiça do espiritual. O que a gente tem que fazer? A gente, para melhorar a gente, melhorar o ser, a ser de cruz lá também. O ponopono, emana o ponopono para ele, para ela. Para a espiritualidade mudar, trazer essa pessoa transformada. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Eu sempre ensino isso para vocês. Por quê? Porque a espiritualidade trabalha. Trabalha. Trabalha em você e trabalha na pessoa lá. Tá? É uma pessoa que pensou em vocês. Olha, não vou falar que não. Uma pessoa que pensou em vocês, para a espiritualidade não tem gênero, tá? Pode ser homem, pode ser mulher, não tem gênero. Mas uma pessoa, quando pensa em vocês, a pessoa sofre. Por quê? Lei do retorno. Aqui se faz, aqui se paga. Tá? Não tem como não falar. Ó, lei do retorno. Colheita. Colheita do espiritual. Por isso que a pessoa está parada lá. Vamos lá? Pensou várias vezes já entrar em contato com vocês, mas não consegue. Não consegue. Laroyê. Exu é mojubá, pombogira, saravá. Exu, mirim é mojubá. Gratidão. Vamos lá? Eita, eita, eita. Opa, virou. Virou, eu vou deixar ela. Portal cognitivo, ó. Espiritualidade. Espiritualidade já trazendo, ó. Gratidão. Vamos lá? O generoso. Exu, sete da lira. Vocês viram que eu troquei de blusa, né, meus amores? Eu, depois que eu fiz o santo, eu não consigo usar muito tempo. Eu já não posso, não posso usar, né? Mas, como eu tô aqui jogando pra vocês, tudo é meu trabalho, né? Então, eu uso. Mas, eu não consigo ficar, eu não me sinto bem, eu tive que tirar. Olha, ó, Exu, Exu Cobra. Olha aqui a traição, ó. Ó, o rompimento e o equilíbrio. Uma pessoa totalmente desequilibrada. Por causa de uma traição. Essa pessoa tá tendo só rompimento lá. Desequilíbrio total. Uma pessoa que tem, tá procurando uma transformação. Tá numa colheta espiritual, meus amores. Não tem como não falar. E as coisas estão dando certo lá? Não. Não, não tá dando certo. Por isso que essa pessoa não veio atrás de vocês. Portal cognitivo, tá na mão da espiritualidade. Tá? Não tem o que não falar aqui, né? As coisas estão tendo rompimento lá na vida dele, na vida dela. Não tem muito, né, o que falar, né, meus amores? Quando a pessoa tá numa colheita do espiritual, tem que esperar. Não tem como. Tem que esperar. Mas, espere vivendo, tá? Espere vivendo. Vamos lá. Gratidão. Salve, salve, salve. Olha que pombogira Maria Rosa tá falando aqui pra vocês, hein? São as mentoras do canal, né? Já estão elas aqui, junto com o restante aqui das meninas, né? Hoje nós trabalhando na força das pombogiras, né, meus amores? Gratidão. Vamos lá. Uma complementação do tarot negro. Gratidão. Ó, a fonte, espiritualidade e as projeções, olha. Uma pessoa que ainda pensa, sabe que está numa colheita do espiritual, mas ainda tem aquela... Aquele negócio, eu vou melhorar. Eu vou sair disso. Ainda bem que ela tá pensando assim, tá? Ó, a consciência, acabei de falar, né? E momento a momento, olha. Uma pessoa que tem consciência, que aprontou, tá? Que fez e que agora tá numa colheita do espiritual. Projetando coisas boas que vai melhorar. Tá? O espírito brincalhão, eita lelê. E a abundância. Olha como a pessoa tem consciência do que fez. Do que aprontou. Vocês estão vendo, né? Gratidão, universo. E o diabo. Uma pessoa presa a sua energia. E essa pessoa prende a energia também de vocês, tá? Uma pessoa presa a vocês e presa na energia. Prendendo a energia de vocês. Por isso que eu falei. Continuem vivendo. Não parem. Tá? Gratidão, universo. Ela tem consciência do que aprontou e do que fez, tá? Vamos lá ver o que Pombogira fala aqui pra gente. Gratidão. Laroiê. Salve, moça bonita. Salve suas forças, Pombogira cigana. Pera, Pombogira cigana Maria Rosa. Gratidão. Nossa, quase não saiu, hein? Gratidão. Vamos lá? Salve, salve, salve. Gratidão. Morte ou alguém que foi embora. Eu falei pra vocês, né? Olha aqui a pessoa voltando. Morte ou alguém que foi embora. Casamento feliz. Moedas e riquezas. Virtudes e sabedoria. Virou tudo aqui. Melancolia, depressões e lágrimas. Alegrias e comemorações e os caminhos. Meus amores, é uma pessoa que tá numa lei do retorno lá. Não tem como não falar isso, tá? Ó, virtudes e sabedoria. Tem consciência, tá? Do que aprontou. Essa pessoa não tá bem, mas vai voltar pro caminho de vocês. Mas não agora. Demora um pouco, tá? Uma pessoa que tá lá, ó. Lembrando de momentos que teve com vocês, tá? Momentos felizes ou momentos de briga, mas lembrando, tá? Mas uma pessoa que não consegue fazer nada agora. Justamente porque quem tá brecando ele é o espiritual, tá? Gratidão. Vamos lá? Vamos ver o que o seu Tranca Rua das Almas fala pra gente. Ela é que virou aqui. Não virou, não. Virou sim. Aí, virou não. Virou sim. Gratidão. Vamos lá? Vamos ver o que o seu Tranca Rua fala. Gratidão, seu Tranca Rua. Mudança. Olha aqui. Tá vendo? Quase ia virar essa. Vou deixar essa virar. Essa mulher, vocês ou homem, não tem problema. Na espiritualidade não tem gênero, tá? É vocês o consulente aqui. E acesso liberado, ó. Definição. Meus amores, tá na mão da espiritualidade aqui. Uma pessoa que tá na mão da espiritualidade, passando por provações. E por isso que está demorando essa volta, tá? Espiritualidade não vai deixar essa pessoa voltar do jeito que ela saiu, não. Tá? Vamos aqui pegar um recadinho pra vocês aqui, da magia das bruxas. Vamos lá? Faz tempo que eu não venho com esses recadinhos pra vocês, né? Gratidão. Escolhas. Escolhas. Olha isso aqui. Todos nós temos escolhas. É assim, a vida se modifica, escolhendo ou se expandindo em proporção à sua coragem. Vivam. Esperem, mas esperem vivendo e escolhendo. Gratidão, universo. Vamos ver o que essa pessoa gostaria de falar pra vocês, mas não teve coragem. E agora, né? Na mão da espiritualidade, piorou. Vamos lá. Uma colheita. Gratidão. Vamos saber. Gratidão. Salve, salve, salve. Tem uma virada aqui, eu vou pegar essa virada também. Essa pessoa tá ruim, tá, meus amores? Não vou falar pra vocês que tá bem, não. Vamos tirar mais uma. Só virou sozinha. Vamos lá. Não aceito migalhas de amor. Sou leal a mim. Ó o orgulho, tá? Não sinto mais prazer nessa relação, tá? Se tiver lá com Zé Bostinha, Ratazana Piolenta, não tem mais prazer nenhum estar lá, tá? Meus medos me paralisam. Olha a pessoa parada. Prometo que não vou te esquecer. Você me deixa louco, você me deixa louca. Vocês tão vendo, meus amores? É uma pessoa que tá totalmente na mão do espiritual, numa colheita do espiritual. Sendo paralisada pelos seus medos, não tendo mais prazer em relações com outras pessoas, tá? Uma pessoa também com orgulho muito forte, por isso que a espiritualidade possa estar quebrando aqui, tá? Também tá numa colheita do espiritual, tá? Mas que ainda você deixa ele louco, deixa ela louca, deixa, tá? Gratidão. Vamos lá? Onze letrinhas. As letras são as letras iniciais do ser a ser de cruz de vocês, tá? Nome, sobrenome ou apelido. E pode ter as letras iniciais de vocês também. Não deu nesse montinho, não tem problema, tá? Às vezes é só uma complementação. Onze letrinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Vamos lá? Gratidão. Letrinha Y. Letrinha W. Letrinha P. Q. T. S. H. L. K. O. E letrinha M. Beijo, meus amores. Gratidão, gratidão, gratidão. Vamos lá pra Maria Navalha agora. Vamos ver o que Navalha fala pra vocês aqui. Bom, já vou avisando pra vocês que Navalha não tem papo na língua, tá? Navalha é problema. Ela fala, fala mesmo, não adianta, né? Então, vamos ver o que que ela vai falar aqui pra vocês, aqui do dia do ser de cruz de vocês. Esse aqui tá totalmente na mão espiritual, tá, meus amores? Isso que tá demorando, que vocês reclamam tanto que a pessoa demora, a pessoa não aparece. Falo, falo, falo que a pessoa vai vir e a pessoa some, né? Maria Navalha. Vamos lá? Gratidão. Vamos limpar aqui as energias. Segundo montinho. Dia do ser a ser de cruz de vocês. Pensamentos, sentimentos e atitudes. Vamos saber como é que essa pessoa está. Gratidão. Chame por ele, chame por ela e vamos trabalhar a lei da atração. Então, gratidão, gratidão, gratidão. Ob-tchau, Oriô. Salve o meu povo cigano. Salve o meu povo da boa fé. Ob-tchau. Meus amores, vou ser bem sincera com vocês aqui, tá? O ser de cruz totalmente dividido em dois caminhos, entre você e a rival. Uma pessoa, meus amores, aqui pode ser triângulo, tá? Triângulo aqui. Uma pessoa totalmente dividida. Não sabe o que fazer com o rival e não sabe o que fazer com vocês. Não sabe o que fazer com o rival lá, rival. Não sabe o que fazer com vocês. Não sabe. Uma pessoa totalmente parada, tá? E espiritualidade aqui, já avisando vocês. É uma pessoa parada. Uma pessoa em cima do muro. Sabe aquela pessoa que pede, 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 mas nunca faz nada? Uma pessoa totalmente em cima do muro. Que a hora que a espiritualidade for fazer assim, um empurrãozinho nele, ele vai cair, se estrubichar todinho embaixo. Vai. Vai. Por quê? A pessoa brinca com seus sentimentos. Brinca com os sentimentos do rival e da rival. O que que vocês querem que aconteça? Uma pessoa que fica em cima do muro. Briga com você e vai lá atrás de rival. Briga lá com o rival e vem lá atrás de você. Triângulo. Eu acabei de falar. Tá? Mais uma pessoa procurando novidades com você e procurando novidades com o rival e a rival. E aí? O que que a espiritualidade vai fazer? Uma pessoa parada. Quieta. Não sabe que caminho escolher. Espiritualidade vai empurrar. A hora que empurrar, meus amores, ele vai cair do muro. Vai cair lá embaixo. Vai se estrubichar todo lá embaixo. Vai se estrubichar todo com os capirotos lá, né? Porque vai cair pra onde? Espiritualidade empurrando. Não vejo atitude aqui. Pensem em vocês. Pensa na rival. Tem sentimento por vocês? Tem sentimento por rival. E aí? Briga lá, vem pra vocês. Briga cá, fala pra lá. E aí? Fica nesse joguinho? Nesse chove no molho? Nesse joguinho de manipulação? Fazendo vocês de peteca? Tá jogando peteca aqui. Mas parado. Mas a espiritualidade vai empurrar. Por que eu tô falando isso? Lá pra raposa. Espiritualidade. Parado nos seus caminhos. Parado. Não sabe se fica com vocês ou se fica lá. Com a raposa. E a garça. Garça, me traz as novidades. Querendo novidades com vocês e querendo novidades lá. Uma pessoa que não se decide. Querendo ficar com vocês e querendo ficar com o rival. Espiritualidade vai tomar conta aqui. Aí, meus amores. Na mão da espiritualidade, nem eu queria ficar. Tá? Então, se vocês souberem alguma coisa aí que aconteceu com o ser, a ser de cruz. Tá? E vocês ficarem sabendo. Aqui tá na mão da espiritualidade. Tá bom? Gratidão. Vamos lá. Laroi, Exu. Exu é mojubá. Pombogira, saravá. Exu, mirim é mojubá. Paciência. Exu do lodo. Opa. A emblemática. Eu falei, ó. Pombogira, Maria Mulambo. O orgulho, a orgulhosa. O fodão é a fodona, né? Que se acha. Vive iludindo as duas pessoas, ó. As ilusões. A severidade, né? Tudo eu posso. Tudo eu quero. E o espírito, página de pausos. Uma pessoa totalmente imatura. Imatura. Uma pessoa que faz as coisas devagar. Na imaturidade. Na inconsequência. Tá? E aqui, espiritualidade vai tomar conta. Vocês estão pedindo justiça pra alguma coisa? Vocês estão pedindo alguma coisa aí pra espiritualidade? Vocês vão ver, tá? Acabei de falar pra vocês. Se vocês verem alguma coisa aqui, vocês já sabem que a espiritualidade coloca na mão. Tá? Gratidão, universo. Eita navalha. Fala. Nossa, derrubando a padilha aqui, tadinha. Padilha não. Quitéria. Vamos lá. Gratidão. Vamos tirar a energia aqui. Vamos ver a energia desse ser, essa ser de cruz de vocês. Do impiastras, impiastras, né? Que não sai de cima do muro. Vamos lá. Gratidão. Aqui tem muito triângulo, tá? Quarteto. Gratidão. Vamos lá pegar uma complementação. Vamos ver a energia. Coragem. 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 Não tem, né? E a não materialidade. Acabei de falar. Não tem coragem, né? Pra nada. Pra nada, né? Falei que espiritualidade vai empurrar, tá? Ó, a abundância e a existência, ó. Tá? Uma pessoa que quer um recomeço, mas não sabe com quem. Não sabe o que fazer, tá? O rebelde e a harmonia. Uma pessoa sem paz e sem harmonia. Porque a não materialidade aqui, meus amores, é uma pessoa que não tem nada. Tá sem nada, tá? Por quê? Porque é uma pessoa em consequência. Consequente. Não tem coragem pra fazer nada. Nada. Brincando com seus sentimentos e brincando com os sentimentos do rival e da rival. Tá? O sol querendo tudo ao mesmo tempo. Aqui querendo um quarteto, querendo triângulo, querendo tudo, tá? Uma pessoa na rebeldia. Por quê? Porque tá lá em cima do muro e a espiritualidade vai trabalhar aqui, tá? Gratidão, universo. Eita, lelê. Eu que não queria ficar na mão da espiritualidade, não, meus amores. Vamos ver o que Navalha fala? Gratidão, Maria Navalha. Salve, 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 povo do morro. Salve, malandragem. Salve, José Pilintra. Salve, salve, salve. Vamos ver o que Navalha fala pra gente, meus amores. Gratidão. Além de tudo, gosta de uma situação financeira boa, né? Eita. Sabe o que tá me trazendo aqui? Passado amor perdido, ó. A pessoa querendo ficar com vocês, mas também querendo ficar com o dinheiro do rival da rival, tá? É o que me traz aqui. A separação, ó. Surpresas, vocês vão ficar sabendo de alguma coisa. Casamento feliz. Eles vão ficar sabendo de alguma coisa aqui, meus amores. Mas eu não vejo atitude. Eu vejo essa pessoa parada ainda. O consulente, vocês. Vou aqui. E em casa. Uma pessoa totalmente desequilibrada, tá? Passado amor perdido, moedas, riquezas, separação. Uma pessoa que possa ficar com vocês aqui e ficar lá com o dinheiro do Zé Bostinha e da Ratazana Piolenta, tá? Tome muito cuidado, tá? Porque essa pessoa quer tudo ao mesmo tempo. E vai querer os dois ao mesmo tempo. Vocês e rival juntos aqui. Pode ser triângulo, quarteto, tá? Pra ele, ele quer o mundo, tá? Mas vocês vão saber que aconteceu alguma coisa aqui com essa pessoa. Por quê? Aí vocês vão falar. Espiritualidade. Depois vocês coloquem pra mim, tá? Nos comentários aí que eu quero saber o que aconteceu aí. Gratidão. Gratidão. Aí vocês falam assim pra mim. Ah, não tem como eu saber. Tem, sim. Espiritualidade traz várias alternativas pra vocês saberem. Ou vocês ficam vendo alguma coisa, ou vocês ficam sabendo por amigos, sabendo por família, ou vocês têm sonhos. Espiritualidade vem mostrar pra vocês nos sonhos, intuição, tá? Tem, sim. Falta de fé. Acabei de falar. Espiritualidade vai pegar aqui. Espiritualidade e ancestralidade. De caminhos demorados. Eu falei que vai ficar na mão da espiritualidade, tá? Por isso que essa pessoa também não vem, tá? Pode ficar pouco com vocês, pouco lá, pouco aqui, pouco lá. Mas a espiritualidade vai dar um empurrão aqui. E eu que não queria tá lá. No lugar dele ou dela, tá? Vamos ver aqui o que que... De conselho pra vocês da magia das bruxas. Gratidão. Vou pegar essa daqui. Sentimentos. Hoje é dia de você varrer para fora de si todos os sentimentos ruins que ainda norteiam sua mente. Já é hora de limpar a sua mente. Como é que vocês fazem isso? O ponopono. Quando for dormir, coloca no ouvido. Ouçam. Não precisam repetir. Só fica ouvindo. Espiritualidade trabalha na mente, no subconsciente de vocês, tá? E espiritualidade trabalha na consciência de vocês aqui, tá? No interior e no exterior. Tá bom, meus amores? Gratidão. Façam 21 dias, meus amores. Não quebrem, tá? Se quebrarem, faça de novo. Não precisa ficar repetindo. É só você colocar baixinho na hora que você for dormir, tá? Gratidão. Vamos ver o que essa pessoa gostaria de falar para vocês, mas não tem coragem. Vamos lá. Gratidão. Eita, lelê, né? Pessoa que é tudo e todos ao mesmo tempo, não tem como, né? Vamos lá. Virou aqui. São cinco. Ainda é orgulhoso, frio aqui, né? Uma pessoa que possa também não demonstrar sentimentos, tá, meus amores? Mais uma. Mais uma. Tudo se resume ao tempo. Não tenho tempo para sentimentalismo. Ó, tá bem? Que é as duas de vez, né? Que é os dois. Que é todo mundo aqui, né, meus amores? É. Quando penso em você, sinto uma grande felicidade. Saudades de você, amor. Você me perdoa? Olha, que a pessoa gostaria de falar para vocês, mas não tem coragem. Nunca falou. Por quê? Porque é uma pessoa inconsequente, indecisa na vida dela. Indecisa. Tá? Aqui quer tudo e todos ao mesmo tempo. Vamos lá? Pegar as letrinhas aqui para vocês. Onze letrinhas. Tá acordando, Merlin? Vamos lá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Aqui, meus amores, é uma pessoa que tem... Gosta de um quarteto, de um quinteto, triângulo, tá? É pessoas que gostam de ter outros contatinhos, tá? É difícil assim. Mas espiritualidade, uma pessoa quando fica parada muito tempo no mesmo lugar, a espiritualidade vem e empurra. Se você não vai pelo amor, você vai pela dor. E a pessoa vai se estrumbuchar todinha lá embaixo nas pedras. Vai, vai mesmo. Tá? Letrinha U, o tombo vai ser maior aqui. Letrinha H, letrinha N, letrinha R, X, M, O, Y, V, F e D. Beijo, meus amores. Gratidão, gratidão, gratidão. Salve, salve, salve. Caiu de paraquedas aqui. Te convido, venha conhecer o nosso canal. Aproveita aí, já se inscreve. Dá uma olhada na playlist. Dá uma olhada, tem bastante vídeos aí. Meus vídeos são todos atemporais. Qualquer dia, qualquer horário que você for assistir, tá valendo o jogo. Por quê? Porque minhas leituras são totalmente intuitivas. Tá? Gratidão, gratidão, gratidão. Aproveita, já se inscreva aí no canal. Aperte o sininho de notificação. E deixe um gostei aí. Pro crescimento do nosso canal. Um agradecimento da nossa espiritualidade. Deixem aí os pedidos para as orações de reiki, tá? Que eu sou reikiana e coloco vocês no meio das orações de reiki para todos aqui do canal. E deixem aqui, meus amores, pedidos de temas, tá? Como eu falei para vocês, eu vou fazer de segunda, quarta e sexta o dia do ser do rival e da rival, tá? Para deixar os outros dias, para vídeos, né? Que vocês me mandem para mim os temas, tá bom? Beijo, meus amores, gratidão. Bom final de segunda-feira para vocês. Amanhã estou aqui de novo com vocês. Amo, amo, amo todos vocês. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Axé.